Salva os pretos velhos, 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 salva os pretos velhos Vai tremar com guichão, pica moeira Tempo vai se fechar de qualquer maneira Vai tremar com guichão, pica moeira Tempo vai se fechar de qualquer maneira Liberdade, oh, liberdade Até o juro ligo cama, por igualdade Liberdade, oh, liberdade Até o juro ligo cama, por igualdade Até o juro ligo cama Desde de maio, ele se libertou Ele está na césar, na fazenda do Senhor Desde de maio, ele se libertou Ele está na césar, na fazenda do Senhor Vai tremar com guichão, pica moeira Tempo vai se fechar de qualquer maneira Vai tremar com guichão, pica moeira Tempo vai se fechar de qualquer maneira Liberdade, oh, liberdade Até o juro ligo cama, por igualdade Liberdade, oh, liberdade Até hoje o juro ligo cama, por igualdade Até hoje o negro clama, por igualdade Até hoje o negro clama, por igualdade Aos presentes Dorei as almas Dorei as almas